Boa tarde pessoal, meu nome é Wagner Dorin, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio. Hoje vim com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu acho que muitos de vocês que estão dentro de casa estão pensando em procurar, que é um psicólogo, uma psicóloga, e hoje eu estou aqui com a doutora Cláudia. Tudo bem, doutora? Bem, tudo bem, é um prazer estar aqui, Wagner. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E ela está aqui, pessoal, para dar várias dicas para vocês, para falar do trabalho dela, para falar como vocês podem, especialmente o pessoal não está conseguindo ficar com a família, porque é a parte mais difícil. Pois é, está sendo, né? Está sendo. Bom, a gente sabe que a gente está passando por toda essa crise mundial, né? Começou lá na China, agora pegou o mundo todo, e que nós não esperávamos, esse é o ponto, que a gente não esperava, né? E aí, acho que os principais sintomas emocionais e mentais disso que acabou acontecendo com todos nós foram o estresse e o isolamento, né? Falando, assim, do dia a dia da gente, porque a gente tinha uma, pensa, a gente tinha uma rotina com algumas tarefas, a gente ia para o trabalho, depois chegava, cuidava da família, e tudo isso mudou. Além de a gente ter que dar conta de toda essa demanda de informações sobre o próprio vírus, informações de saúde, né? Então, assim, o que é o estresse, né? O estresse é quando a gente tem uma demanda muito grande, muita informação para lidar. O nosso cérebro, ele fica, ele fica um pouco atrapalhado até ele se adaptar a tudo isso e criar respostas, é isso, né? Então, o estresse que a gente está passando é toda essa novidade que a gente precisa, que a gente precisa lidar, às vezes, tem coisas que a gente sabe lidar, tem coisas que não, que a gente ainda tem que aprender, né? E aí surge toda a outra parte emocional, né? Que é a ansiedade, a angústia, a desmotivação, às vezes, algumas pessoas, né? Fora, né? Toda a insegurança, o medo que muitas pessoas estão passando, né? As pessoas me ligam aqui, né? Eu já tenho uns clientes, tantos que eu já atendo como outros, com muita dificuldade, ah, como é que eu faço, né? Para lidar com toda essa irritabilidade, estou muito irritada dentro de casa o tempo todo, né? Ou estou muito angustiado de ficar aqui, ou como você disse, né? As famílias que não tinham muita, vamos dizer assim, muito costume de conviver, às vezes, o dia inteiro com os filhos, com a esposa, com o marido, né? Porque se viram de manhã, aí iam para o trabalho e se encontrava à noite, né? Se for o casal, por exemplo, os filhos, né? De repente, você tinha uma convivência mais no final de semana, aí você deixava o seu filho na escola, ou pegava à tarde, à noite, e não tinha que conviver com ele o dia todo, e com todas as questões que isso traz. E até muitos pais, a gente sabe, né, Wagner, que acabaram, que acabam, às vezes, usando a escola também, né? Como uma fuga, né? A gente sabe que isso acontece, né? A gente vê nos consultórios, que eles acabam deixando os filhos na escola, achando que a parte da responsabilidade é a escola que tem que educar, que é a escola que tem que orientar, e não é bem assim, né? Então, esses pais, né, que faziam isso, agora estão se vendo com essas crianças dentro de casa o tempo inteiro, né? E também, né, depois eu vou dar umas dicas, né, mais para frente de como lidar com tudo isso, mas o que eu quero dizer é que são novidades, né? Outra coisa, as pessoas que trabalhavam fora, né, agora estão trabalhando home office, dentro de casa, e também com uma rotina totalmente diferente para lidar, né? Uma adaptação da forma de trabalhar, das tarefas, das ferramentas, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, né? E, então, tudo isso gera esse estresse, causado pelo isolamento. O isolamento é necessário, né? A gente, é importante dizer aqui, né, Wagner, que esse isolamento é necessário, que nós precisamos continuar com ele, porque a forma que, dentro de um país do tamanho do nosso, de uma cidade como a nossa, é a forma que a gente tem de diminuir o contágio, né? Todos os dias eu estou falando, né, nas redes sociais, em outros lugares que estão me chamando para falar sobre prevenção e saúde, sobre orientação, que é um dos papéis do psicólogo, né? Eu trabalhei na saúde muitos anos, e uma das coisas que eu fazia, tanto no serviço público, principalmente no serviço público, era a prevenção e saúde, que são todas essas orientações que a gente está dando agora, né? E, então, é necessário que seja feito, né, se você tiver alguma dúvida, entre nos órgãos oficiais do governo, no AMS, né, no governo, na Secretaria da Saúde, na Secretaria do Estado, no município, porque todos esses locais estão estudando e criando diretrizes, né, para conter, para dar, né, sugestões para a gente, para conter o visto. Então, a gente precisa desses isolamentos, eu queria dizer, é um isolamento que está nos beneficiando, e é um isolamento também que a gente não faz só para a gente, né, que a gente faz pensando no outro, acho que isso é importante dizer, né, e porque o contágio, eu posso isolar, me isolar do contágio, mas eu estou principalmente contribuindo para que o outro também não pegue, então são duas partes, a minha e a dos outros, né? E, enfim, por causa de todo esse isolamento, então as pessoas estão, né, ligando para a gente, aqui, para os terapeutas, né, para os psicólogos pedindo socorro, porque nós não temos esse costume de ficar em casa o tempo todo, né? Não sei como é que você está sentindo aí, Vale, mesmo, os seus clientes. Você está aí? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, eu estou... É que eu fico aqui, eu fico compartilhando, eu deixo você à vontade. Já está. Fico, André Luiz, saudação, Guerreiro de Miguel. Saudações a todos, né, que estão entrando. Isso. Espero que essas informações... A gente está no bate-papo aqui, né, descontraído, mas eu quis trazer algumas informações para ajudar todo esse pessoal que está assistindo a gente agora, né? O pessoal está tendo muita síndrome do pânico, eles estão tendo muita síndrome do pânico, e também tem muitos acordando com a dor no corpo, né? E outra coisa, tem uns que simplesmente botam na cabeça, que ele deu um espirro por causa de uma poeira. Ah, eu já estou com vírus. Ah, isso. Vento forte, né? Nem vou falar vírus, não vou falar vento forte, senão vou poder voltar nessa live. Então, está acontecendo muito isso. É muito isso, é a cabeça das pessoas, né? Então, por isso que eu pedi para vir você, a psicóloga aqui, para estar ajudando essas pessoas que estão perdidas dentro de casa. Sim, então a ideia é essa. Nós, por causa desse isolamento, como eu estava falando, né, Wagner, nós temos sintomas mentais, emocionais e espirituais também, energéticos, né? Muitas dessas dores no corpo que você falou que as pessoas estão se queixando, é um pouco de energia parada também, porque quando a gente está fora, em interação, a gente sai de casa, né, pega a condução, vai, faz o trabalho, então nós estamos em movimento. Quando você para, essa energia toda fica parada. Fora esse estresse que eu estou falando para vocês, né, que é o estresse devido ao isolamento, que as pessoas não estavam acostumadas. Mentalmente, imagina, mentalmente, a gente passou a vida inteira acostumando o nosso cérebro aqui com uma rotina. De manhã eu saio, coloco a minha roupa de trabalho, o cérebro já sabe que é para o trabalho, ele já se prepara para ir para o trabalho, assim que funciona, né? E eu ponho a minha roupa de academia, porque eu vou lá fazer a minha academia, e ponho a roupa de escola, então o nosso cérebro está acostumado com uma rotina X, às vezes por anos, então imagina, né, a gente que acostumou o nosso cérebro com algumas rotinas, de uma hora para a outra a gente tem que mudar. Então o que a gente está vendo muito? As pessoas que estão dentro de casa, perdem um pouco essa noção de tempo e de divisão de tempo, acho que é o principal, fazendo com que a cabeça fique até às vezes confusa, perdida, né? A gente fica, as pessoas ficam um pouco dispersas, porque elas saem de um movimento e de um ambiente X e estão agora num outro ambiente. Ah, você pode falar, mas elas estão dentro da casa delas, estão acostumadas, né? Mais ou menos, né? Elas estão acostumadas a estar em casa em determinados momentos, determinadas horas e dias. Agora é diferente. Então o que acontece? A gente, às vezes, chama as pessoas para falar, as pessoas estão de pijama durante o dia em casa, né? As pessoas não se cuidam, estão às vezes sem desestimuladas, sem vontade de se arrumar, sem vontade de se cuidar. E aí o que acontece? A mente vai acostumando com o oposto. Então o que é importante, né? Você está em casa, mas você precisa se cuidar, né? Você está em casa, mas você precisa estabelecer outras rotinas. Às vezes, a gente tinha uma rotina X, a única coisa agora é a rotina Y, só isso, né? Por quê? Porque senão a nossa mente pira mesmo, né? E senão ela fica perdida, até ela se readaptar. Né? Quer falar, Padil? O que acontece das pessoas não entrarem na cabeça dela, que elas não estão de férias? Sim. Especialmente eu vi agora, acabei de ver, recebendo no WhatsApp, o jornalista fica falando para todo mundo não sair de casa, e ele está correndo na praia. Não, não. O que ele pode dar esse exemplo, né? Eu mesmo, as pessoas não saem. Mas eu tenho que ir no espaço galáctica dar comida para os meus cachorros. Então, eu vou uma vez no dia, fico uma hora fora de casa, no máximo meia hora, e volto, né? Sim. Eu tiro toda a roupa, tomo meu banho, entro dentro de casa. Depois que eu... Lógico, todas as precauções. Mas as pessoas, eu não sei, elas não entram na cabeça dela, é o cérebro dela que elas não estão de férias? Ou o que que é? Eu não sei se é só o cérebro, nesse caso, o cérebro ele liga, ele costuma com a rotina, eu acho que é consciência. É além do cérebro. É além do cérebro, né? Porque consciência, o que que é consciência, né, Vaira? O que que a gente trabalha, eu, você, né, todos nós? Tentando trabalhar e trazer essa consciência para as pessoas. É a mais, é eu enxergar além de mim mesmo. Se eu estou numa quarentena, que é proibido de sair de casa, e de repente eu uso para tirar férias na praia, então eu não estou tendo essa consciência, porque qual seria o respeito ao outro? Eu posso estar contaminado, eu posso não ter os sintomas e passar para essa outra pessoa. Posso ser assintomático. E na praia, se eu estou com outras pessoas, eu posso transmitir. Então, no mínimo, né, essa falta de consciência. Desculpa, eu diria que é um certo egoísmo, né, porque eu não estou pensando. Estou pensando também no outro. Estou pensando nas minhas férias, estou pensando em descansar, mas eu não estou pensando que eu posso transmitir o vírus para outras pessoas, né, ou que eu posso pegar de outras pessoas. Então, eu chamo de consciência, diferente, né? Existem, por causa de a gente ser obrigada a lidar com todos esses estresse do isolamento, a gente precisa, isso causa a ansiedade que você falou, causa a síndrome do pânico, né? Porque esse estresse mental traz também o estresse emocional, natural, né? Principalmente, como eu falei, porque é muita informação, é muita demanda para lidar. Eu tenho que lidar com a informação desde a... De deixar a minha dispensa com alimentação, porque os... Eu não posso ir toda hora no supermercado, e alguns mercados estão até com falta de... Vamos dizer, de alguns alimentos, por exemplo, que as pessoas também vão lá, exageram de novo a consciência, né? De pensar no outro, não só em si, né? Então, desde o mercado, do estoque de alimentação, de higiene, etc., da minha casa, até a diferença da rotina de trabalho que eu vou ter, até como que eu vou dividir melhor o meu tempo, né, durante o dia. Agora, está na minha mão, eu não tenho mais o meu cartão para bater de manhã, que estabelece o tempo de trabalho, bato no final, depois é o meu dia, que eu falei que o cérebro que a minha está acostumada. Não, eu tenho que criar uma rotina dentro da minha casa no meu dia, onde eu vou ter horário para trabalhar, né? Quem está trabalhando em casa, horário para ficar com os filhos, horário para conviver com o parafetivo, horário para conviver... Então, é diferente, as pessoas, eu sempre falo, né, que a consciência vai vir compulsoriamente, porque, queira ou não, as pessoas vão precisar olhar para si até para começar a estabelecer essas novas rotinas, né? E aí, isso gera angústia, isso gera, às vezes, pânico, né? Porque a pessoa fica fora também, a pessoa fica atrapalhada, mas, fora isso, o pânico vem muito das notícias, né? Porque toda hora, as notícias das estatísticas do vírus, né? Toda hora, eles, a gente entra, a gente ouve pessoas, né, que estão preocupadas da nossa família, nós mesmos estamos. Então, o pânico, às vezes, vem de pessoas que não conseguem controlar e absorvem essa energia pesada, densa, que está no ar, né? Tanto de outras pessoas, como do planeta. A dica é a gente se manter um pouco a parte disso, né? Se concentrar, ter foco nas rotinas diárias, em tudo isso que eu estou falando de estabelecer esses tempos. Se cuidar pessoalmente, né? Porque se eu passo o dia inteiro de pijama, meu cérebro vai entender o quê? Que eu vou ficar com baixa energia ali, vai se preparar para dormir o dia inteiro. Aí, quando as pessoas ficam desanimadas, entende? Uma coisa puxa a outra, né? Eu fico sem energia para fazer as coisas. Então, eu preciso estabelecer tanto o autocuidado, né? Desde de manter, vou fazer minha barba, vou fazer minha maquiagem, vou manter, é... Vou colocar minha roupa de... Não, não precisa ser de domingo. A minha roupa normal de trabalho para ficar em casa. Por quê? Para eu, para a minha mente, manter a sanidade. Eu acho que isso é uma forma de manutenção da sanidade da gente, da saúde mental e emocional. Porque se a mente fica com todos... Atrapalhada com tudo isso, ela vai gerar ansiedade, pânico, angústia, desmotivação. E a gente, quem está nas nossas mãos, controlar isso. Isso que eu queria passar. Outra coisa. O pessoal está tendo muitos sonhos, né? Eles estão tendo muita... Isso também, eu sei que você trabalha com a regressão. Eles podem também ser isso, uma abdução, que, veja bem, as energias negativas... Eu estou saindo fora do nosso... Só que aqui a TV Galáctica, né? A TV Galáctica já fala disso, né? Existência pública. Porque o pessoal... Tem muita gente que procura a gente abduzido. E tem muita gente que está procurando. Ele se vê em outra cidade. Olha, doutora, se a gente for passar aqui todos os áudios que eu recebo de sonho e de pessoas que falam mas eu me vi na vida passada e eu sabia que eu ia passar por isso agora. Tem gente que já sabia que ia passar por esse isolamento agora. Isso também é o fato de fazer uma regressão com você? Ou você explicar um pouco como é a regressão também? Já estou entrando em outro lado seu, hein? Bom, para começar é bom entender o sonho. O que é o sonho, né? O sonho é um fenômeno psicológico e ele tem duas características. Geralmente a gente sonha à noite com coisas... com rotinas, coisas que a gente passou durante o dia que ficam na nossa memória, né? E à noite, quando você dorme o cérebro faz uma espécie de descarga e ele recarrega. A gente precisa dormir porque senão o cérebro não se nutre de novo de energia. Muitas pessoas que têm problemas de sono para... dificuldade para dormir à noite entram em outros estados, né? De ansiedade, depressão, etc. Porque a gente precisa dormir para a gente conseguir reenergizar esse cérebro para ele descansar e no dia seguinte estar bem de novo, né? O fato das regressões é que além... é uma segunda função do sono. Além dessa função de descarga, né? De tensão, etc. De reorganização da nossa mente, do que a gente passa do dia. Existe uma outra atribuição do sono que é a parte simbólica, né? Na psicologia tradicional, a gente olha tudo o que a gente sonha como um simbolismo e nas terapias a gente interpreta isso e vê qual o significado daquelas imagens, daquele símbolo na vida da pessoa, né? Por que ela está sonhando com aquelas imagens e não outra? Por que ela está sonhando com uma história e não outra? Porque geralmente aquilo é importante para a vida dela naquele momento. Uma terceira coisa são as regressões. Existe também a nossa paranormalidade, nós sabemos disso, né? Eu sou psicóloga, acadêmica, mas eu trabalho também com a parte da parapsicologia, né? Eu trabalho com a hipnose, regressão a estudos da parapsicologia, com a parte integrativa. Então a gente sabe que também existem o fenômeno de projeção astral, né? Existe o fenômeno de... onde à noite todo mundo, independente de acreditar que se existe ou não, todo mundo desloca do corpo, né? E aí quando a pessoa desloca do corpo, então se ela... Aí depende muito do desenvolvimento que ela tem nisso, mas ela pode ficar desde rodando no próprio quarto até ir passear por aí, né? Isso é feito geralmente não sozinho, os mentores da pessoa estão com ela, etc. O assunto é longo, né? Mas existe essa terceira propriedade do sono e dos sonhos que é quando a gente lembra dessas projeções. Na verdade, a projeção não é quando a gente... O fenômeno é o deslocamento, né? Dos corpos, do corpo astral. Mas o que a gente mais estuda nos cursos de projeção é a lembrança, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar... As pessoas que já têm essa lembrança mais aberta, mais lúcidas, quando elas acordam de manhã, às vezes ela lembra de um detalhe, né? Às vezes lembra da sequência inteira do sonho, e aí ela sabe que ela fez uma projeção. Qual que é a diferença? Os sonhos... No sonho... O pessoal que tá assistindo aí, separar um pouco uma coisa da outra. Nos sonhos, o sonho não tem lógica. Ele geralmente é uma história que acontece em uma parte, aí para, aí acontece em uma outra que não tem nada a ver, porque essa descarga, às vezes são sonhos com coisas que você fez durante o dia, ou coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Então essa é a função do sonho inicial que eu falei, né? De descarga de energia, de refazer o cérebro. É... A outra função do sonho na projeção é quando ela... Como eu estava falando? Ela vai para alguns lugares que ela precisa ir para ela poder aprender, né? Para ela poder... O que você tá rindo? Eu tô rindo aqui, ó. Porque eu falei dos sonhos aqui, ó. Ser desperto. Nossa, estou indo para outros mundos. É. É, pode ser uma abdução também, né? Depois você pode falar um pouco sobre isso também. Sim, é isso que eu estava falando. Essas memórias, o que é projeção de manhã? É eu me lembrar dessas experiências, né? Dentro dessas experiências, aí a gente tem um quarto fenômeno, que é abdução ou contato. Eu trabalho na equipe da doutora Gilda, né? A doutora Gilda Moura já faz três anos. Nós estudamos, pesquisamos, protocolamos toda essa experiência. E nós trabalhamos com a regressão dentro dos contatos, já, né? E aí, o que a gente tem visto? Que as pessoas... A maioria das pessoas dessa geração mais nova já tem essa lucidez mais aberta. Então, elas vão lembrar mais disso que acontece. Quando a pessoa fala, ah, estive em outro mundo, realmente, ela pode ter estado naquela noite ou pode ser uma lembrança de outro momento da vida dela, mas que voltou. O que a gente faz na regressão? Na regressão, dependendo do que a pessoa queira resgatar, a gente vai trabalhar o resgate dessa memória. Ah, então eu quero saber se realmente eu fui abduzida, se realmente eu fui contatada. E tem a diferença de um e outro. Porque agora é outro assunto, se calma pra lá, né? Mas aí, o que ela vai fazer? Ela volta com muitas informações, ó. É claro, sim. Volta porque você vai lá buscar as informações, né? O seu corpo astral vai lá no local onde ele tem que ir, porque eu entendo que nas pesquisas a gente tem, nos relatos que a gente tem estudado, a gente tem reparado que existe um propósito. A gente não vai à toa, né? Geralmente, a gente já fez esse contrato antes, e aí a gente vem pra cá pra cumprir, como se fossem algumas tarefas que a gente se propôs a cumprir. E aí, pra onde você vai, eu acho que é um pouco isso, né? Então, dependendo de onde eu tenho que buscar essas informações, além da matéria, né? No mundo astral, em outras galáxias, em outros planetas até, onde eu tenho que buscar informação, que é importante pra minha vida agora, pra que eu, dependendo do que eu vim fazer aqui, possa também auxiliar outras pessoas. Aí, dentro disso, tem uma infinidade de experiências, né? Tem experiências de informações que vêm pra cura, pessoas que trazem pra tecnologia. Então, isso tudo acontece. Dentro desse contexto todo, e acredito eu, pelo menos, é que eu tenho visto que a gente tá passando de uma pandemia mundial, onde a energia está extremamente densa. Nós que criamos isso, é bom falar dessa consciência, que todos nós criamos isso, né? E também atrai seres trevosos, espirituais, de outras, né? De outras, de outras dimensas. Vamos colocar um nível multidimensional, né? Que também, por conta do planeta estar assim, são atraídos, né? Atrai seres densos. É natural que essa atividade durante a noite também aumente, né? Natural que a gente esteja se encontrando com equipes de trabalho pra ajudar, né? A gente nem lembra, às vezes, de onde que a gente ajuda, a gente passa a noite trabalhando, ajudando o planeta, ajudando a resgatar essas pessoas que estão desencarnando em massa, ajudando pessoas a se curarem, né? Que estão nos hospitais já, que contraíram o vírus, outras que estão, como a gente falou, com pânico, com ansiedade. Então, existe um corpo de pessoas que no astral trabalham também pra ajudar quando elas fecham os olhos, né? Num outro nível. Porque isso que está nos acontecendo, né, Wagner? Eu, pelo menos, enxergo assim. Acho que o nosso grande aprendizado é que isso que está acontecendo é multinível. Não é só no físico, não é só na saúde. É no físico, no espiritual, no emocional. Então, os aprendizados são imensos. Então, essas pessoas que se lembram já, que têm essa capacidade de se lembrar com clareza pra onde vão, acho interessante mesmo anotar, prestar atenção e ver o que elas podem fazer com aquilo de produtivo. Porque essa informação precisa ser produtiva na vida das pessoas agora. Porque elas estão passando, além dessa ajuda, que provavelmente elas estão, né, fazendo no astral com outras pessoas também. Existem pessoas, sabe, que eu lembrei de um sonho que eu ouvi de uma paciente, ela falou que ela se vê sempre como se fosse uma patrulha astral. Então, ela se vê até de uniforme, né, como equipe sempre, ajudando a resgatar as pessoas, ajudando a combater. Ela se vê muito brigando com outros... combatendo outros seres, né, como se eles estivessem invadindo. Então, acredito que essas coisas estejam acontecendo em outras dimensões da Terra, em outras dimensões da Terra, não, em outros planos, né, outras realidades da Terra, que existem em volta da Terra, até pra ajudar a gente a sair de tudo isso. Então, por isso que eu falo, é isso que está acontecendo com a gente, é um fenômeno único, que acredito que a Terra não tenha passado, porque as outras... Nós tivemos outras... Outras doenças, né, que pegaram alguns países, tá, mas isso foi isolado. Acho que a nível mundial, pelo menos que eu lembrei na história, parece ser a primeira vez. Então, é uma experiência única para todos nós, com todos esses aprendizados. Inclusive, dentro da abdução e do contato, eu acho que, acredito que sim, os seres devem buscar essas pessoas também para ajudar aqui embaixo, né, para ajudar a gente a lidar com isso. É como eu vejo. Você só responde a pergunta? Aí eles vão entrar em outro assunto. É, não, eu vou voltar. Eu vou voltar para o nosso tempo. O isolamento que as pessoas estão tendo agora, esse isolamento, na verdade, ele já existe há muito tempo, né, porque a pessoa, quando vai dormir, ela se isola para dormir, aí ela acorda com o peso no corpo, porque ela pode se isolar de tudo, menos da sua consciência. Aí, aquela consciência dela, que força ela a ter ansiedade, que às vezes ela chega até a passar mal e ir no hospital, antes de chegar no hospital. Ou ela chega a já ter esse vento forte, esse vírus, antes de ter o vírus. Como que a gente trata isso? Então, primeira coisa, tratando, não entrando nessa energia, né, a gente se manter, manter o controle mental e emocional, a primeira coisa, né, você tem razão, Wagner, tudo isso já acontecia com a gente antes do vírus entrar, antes do coronavírus entrar, antes da epidemia acontecer. O mundo, a gente tem estatísticas, né, a gente pode até entrar um outro dia para falar só disso, tem estatísticas mundiais do quanto as pessoas estão isoladas, o quanto as pessoas estão com depressão, o quanto elas estão solitárias, né, e separando que solidão não é, é diferente de solitude, né, solitude é aquela, quando eu vivo sozinho, mas de forma produtiva, né, eu posso morar sozinho, eu posso não, posso viver bem, bem comigo, trabalho, estudo, tenho minha vida, meu óleo, né, faço minhas coisas, e eu não me sinto mal com isso, isso é solitude, né, que eu traço a minha vida de uma forma produtiva, mesmo vivendo sozinho. Solidão é diferente, solidão é um desamparo, né, solidão é só as pessoas se sentindo desamparadas, sem poder contar com ninguém, e aí você pode até morar com um monte de gente, ou pode estar com mil pessoas, que esse sentimento se mantém, então, tudo só para diferenciar uma coisa da outra, para as pessoas separarem, né, Então, solidão é que eu não me sinto desamparada, sem poder contar com ninguém na minha vida, solitude é quando eu estou, posso ficar sozinho, lido bem com isso, claro que a gente não fica sozinho o tempo todo, né, ora sozinho, ora lidando com os outros, isso é o normal, né, mas todo esse, é, tudo isso que está acontecendo, é, já estava acontecendo antes, eu acho que a epidemia só piorou nos estados, e como você falou, fez com que a pessoa precisasse olhar para ela mais de perto, né, quando a pessoa, como você falou à noite, ela acorda com dor, pode ser uma parte da consciência pesada dela, ou da consciência das coisas que ela não, né, teria que fazer de um jeito, e acabou fazendo de outro, ou não fez o que deveria ter feito, aí ela com a consciência dela, né, mas as dores no corpo podem ser isso, né, e também outras coisas, pode até ter efeito de abdução também, de contato, pode ser algum problema físico, que a noite, quando ela relaxa, venha, isso tem muitos fatores, né, mas existem todos esses fatores que eu acho que a gente precisa olhar, né, que mais você perguntou o que eu estava falando? Estava falando dessa parte. E uma outra coisa, as pessoas agora, será que isso também não é um projeto de Deus? Um projeto para as pessoas aprenderem a conviver uns com os outros, delas vencer o seu próprio medo, que seja, eu saio mais cedo para não falar com o meu irmão, eu saio mais cedo porque eu não suporto ver a cara do meu pai mais, eu não suporto ver a cara do meu marido, da minha esposa, eu vou um pouco mais cedo porque eu não quero encontrar com aquele mesmo motorista de ônibus que toda vez fica mexendo o saco. Será que tudo isso não é um meio das pessoas também aprender um pouco a respeitar mais uns aos outros e saber que não existe pobre nem rico, todos são iguais? Com certeza, sim. Eu acredito que seja um grande aprendizado. Primeiro que eu falo que desde que a epidemia começou não tem como a gente fugir da nossa sombra. A sombra é um termo junguiano que a gente usa na psicologia, que tem a nossa sombra e a nossa luz. A sombra são as coisas que a gente não quer ver dentro de nós, que a gente não está preparado ainda para ver. Na verdade, é isso. E aí, essa sombra faz com que a gente fuja de muitas coisas, como você falou. Então, se eu não me identifico, pode ser da família ou não, se eu não me identifico muito bem com uma pessoa e moro com ela, ao invés, geralmente as pessoas deveriam querer resolver isso. Mas não. A maior parte foge disso, como você falou. E aí cria desculpas, nega, foge, são várias resistências que acontecem. e passa um dia fora. Agora não tem jeito, a sombra está lá. Que qual é a sombra? Não é a pessoa que está do teu lado, deixa eu esclarecer. A sombra é você olhar para essa sua dificuldade em conviver e não ter tolerância. Às vezes, não ter generosidade de compreender as diferenças, como você falou. Acho que também, quando a gente vive o dia inteiro junto, a gente tem que saber tolerar as diferenças. Também é um grande aprendizado. estar, como você falou também, outro grande aprendizado, o vírus, ele pega pobres, ricos, qualquer nível social, acho que ele veio para igualar também. Então, eu acredito, se a gente for falar em plano divino, não quero usar esse termo, mas eu acredito que existam forças muito maiores do que nós que direcionam um pouco algumas coisas. Acho que a gente tem livre-arbítrio, mas eu também acredito que a gente tem amparadores e que a gente tem outros, que sabem mais do que nós e que nos levam para aprender a ter essa consciência com essas coisas que estão acontecendo. Então, pegou todo mundo, é um outro grande aprendizado, todo mundo se nivelou agora. Então, a gente precisa parar, olhar para si, olhar para o outro, cuidar de si, cuidar do outro e prestar atenção que somos uma coisa só. Precisamos cuidar nesse nível. Eu escutei uma coisa, tem os sucumbos, né? Sim. Os sucumbos estão se aproveitando das pessoas em casa. Você poderia explicar um pouco mais sobre os sucumbos? É que eu estou aqui com um celular e eles estão mandando perguntar um monte de coisa para você. O pessoal está interagindo aqui no YouTube, mas o pessoal está interagindo. Um monte de coisa. Muito bom. Então, a gente, são os seres que a gente fala os que vampirizam a nossa energia, né? Mas, gente, o que a gente precisa dizer é que esses seres só se aproximam de nós se nós estivermos com essa energia dense. Então, um sucumbos, que ele falou, ele só vai se aproximar tem o masculino e o feminino, né? Na verdade, o sucumbos, ele tem uma característica específica que é a vampirização dentro da sexualidade, né? E isso geralmente acontece quando a pessoa desdobra, etc. Mas, eles só vão se aproximar de você se você estiver denso, ou seja, se você estiver com pensamentos negativos, sentimentos negativos, especialmente esses seres com relação a sua sexualidade, né? Sexualidade, a gente tem que tomar cuidado porque envolve muitas coisas, né? O fato também, envolve também uma energia de criação, de criatividade, que às vezes, quando a gente fica muito parada, ela sobe com outras características, né? Então, esses seres específicos, eles vêm querendo te vampirizar nesse sentido. Então, veja que pensamentos você está tendo. Sexo é uma coisa boa, não estou falando que é coisa lógica, é boa, faz parte da nossa vida, das nossas trocas com quem a gente ama, né? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando, é exagero, né? Então, se você tem um sucos colado em você, pode ser que você esteja com pensamentos exagerados, fora do limite, fora da... Estou falando que é fora, né? Fora do equilíbrio. E aí, tanto eles como outros seres trevosos, que a gente fala, tal, né? De energia densa, vão se aproximar porque é a lei da atração, né? Se você está vibrando nessa frequência, você vai atrair seres que estão vibrando na mesma frequência. Por isso que a gente está falando tudo isso, né? Wagner? Dando dito de como as pessoas precisam sair disso. O Wagner e a Karen, eu vejo eles todo dia, eles entram com a mesa, eles estão sendo super generosos de nos ajudar a fazer essa limpeza geral espiritual, de trabalho a nível espiritual, né? Com todas as dicas que eles fazem, né? Com tudo, todo o trabalho espiritual que vocês fazem, eu com a minha parte emocional, mental, né? Por quê? Porque se as pessoas conseguirem manter uma frequência vibratória boa, quer dizer, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, ao invés de eu ficar brigando porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido é diferente de mim e não combina, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver onde que a gente pode melhorar essa convivência. Então, são todos os aprendizados, né? Aí você não vai atrair esses seres, aí você vai atrair os anjos, vai atrair seus mentores, Outra coisa, aproveitando essa deixa que o rapaz do WhatsApp perguntou, acho que quatro anos atrás eu e a Karen atendemos uma senhora que o esposo dela tinha falecido há quatro anos, há dez anos, e os dez anos ela nunca procurou uma outra pessoa, ela sempre falou que o esposo visitava ela. Esses sucumbos, que seja masculino ou feminino, pode ser também ou seria da mente dela isso? Que ela cria isso? Aí eu já acho que, pelo menos pela experiência que eu tenho, parece ser da mente dela, não conheço a pessoa, né? Teria que fazer uma avaliação para saber a fundo, mas parece ser mais uma característica da falta que ela sente do marido, então ela se prendeu àquele sentimento, não se permitiu encontrar outra pessoa, ou se fechou para os relacionamentos, para a sexualidade também, claro, né? Se energia ficar, então depende muito de como ela lida com isso nesse caso, né? Depende da energia sexual que fica parada ou não, aí pode ser, mas nesse caso parece que não, a menos que ela, se ela tiver, por exemplo, esse desequilíbrio com relação, o que eu chamo de desequilíbrio com relação à sexualidade? Os vícios, né? Como qualquer outro vício, você, sei lá, ter, sei lá, pensamentos de forma desequilibrada com relação à sexualidade, usar a energia da sexualidade de forma negativa, não para te ajudar, não, mas nesse caso parece que ela ficou presa na imagem, né? Ou ela ficou presa dentro dela, né? Não se permitiu ter outras experiências, né? Mas aí, dependendo, se entrar na sexualidade, pode atrair esses seres também, no segundo momento, né? A gente conseguiu tirar isso da cabeça dela, e graças a Deus, né? Por formação dos actorianos, eu lembro, a gente conseguiu com a pometria também, né? Porque a mesa trabalha com a pometria, a gente conseguiu dar um jeitinho. Só para fechar, Wagner, porque se ela fica, só para o pessoal entender o que a gente está falando, né? Porque se ela se fechar nessa imagem, e ela se isolar, todo isolamento excessivo não é legal, a parte espiritual dela também vai ficar afetada. Então, quando você faz uma pometria, quando você entra na mesa e faz essa limpeza, são seres que provavelmente ela traiu, ou que ela entrou em contato nos ângulos de memória por conta do isolamento dessa solidão negativa, talvez, que ela tenha criado o que a gente falou, né? E aí, atrás esses seres, então, aí, quando já está no nível espiritual, é necessário fazer uma limpeza nesse sentido. Certo. Então, a experiência que eu vou fazer. Ela fez aqui, sou médio, trabalho numa casa mediúnica, né? Na espírita, ultimamente vejo num rei, vejo no Egito como um rei coroado, né? E o que que você tem a falar sobre isso? Tá aí a pergunta aí, coloquei pra você? Então, aí os contatos são, os contatos que cada um tem nas suas projeções, nos seus sonhos, são específicos da história dela. Pode ser que ela tenha tido vidas no Egito ou várias vidas no Egito, e aí ela traz essa lembrança. Agora, uma coisa que é interessante falar, nenhuma lembrança vem na vida da pessoa naquele momento de uma lembrança que não tem a ver com o que ela está passando, com algum aprendizado que ela tenha, seja uma memória de outra vida, seja uma memória que ela tenha de posição que ela está com os seres multidimensionais, né? Não importa, a consciência dela sempre vai trazer uma experiência e vai trazer informações para que ela interprete e para que ela veja o que aquelas informações podem ajudar na vida dela atual. Então, eu falo porque às vezes as pessoas ficam muito no fenômeno, na viagem, da história que a pessoa tem nas regressões ou mesmo nos sonhos, então, se prende na história da vida passada, é interessante, é enquanto fenômeno, né? Porque a gente tem essa capacidade, todos nós temos essa paranormalidade de comunicação multidimensional. Isso é interessante a gente olhar, mas eu acho que a gente não deve se prender às histórias, eu acho que a gente deve ir lá com quem tem a lucidez, quem tem a lembrança de uma história completa, né? Ou se, de repente, essa moça sonha com o simbolismo egípcio, né? Se o simbolismo egípcio tem um significado para ela, como ela pode pegar aquele significado e trazer para a vida dela? Porque às vezes os mentores levam ela para ter uma experiência dessa, ou ela se lembra, porque a história que ela viveu lá é o aprendizado que ela está precisando usar nessa vida aqui. Isso que eu acho interessante falar para as pessoas já que eles entraram nesse assunto, né? Independente da... É multidimensional, então independente de qual realidade você foi visitar. Independente das lembranças, dos insights, né? Que isso vai trazer para você quando você acordar e estiver em vigília, né? Então, toda informação que chega até você é significativa. porque eu sempre explico, eu sempre oriento os clientes, os alunos, né? A ter um caderninho do lado, principalmente quem estuda projeção astral ou quem já tem essa habilidade aberta, né? Por quê? Porque você anotando, primeiro, com a sua mente, vai acostumar, lembrar e ordenar as informações, né? Segunda coisa, quando você for olhar aqui, você vai olhar, você vai fechar um quebra-cabeça, você vai ver que aquelas informações, alguma coisa tem ali que pode servir para te ajudar em algum problema que você está tendo nesse momento ou traz uma solução, né? Para ajudar outras pessoas ou mesmo a sua família ou você mesmo para você evoluir mais de outra forma, né? Ativar habilidades que às vezes antes você não sabia que tinha. Então, essa memória que vem tem todas essas funções. Eu acho sempre importante a gente não ficar só no fenômeno e trazer qual o significado daquele símbolo, daquela informação, que tudo é informação, vamos esquecer disso, né? Não importa a forma que chegue, para a sua vida atual. Como que você pode fazer que ela seja produtiva nesse momento da sua vida? Não sei se eu respondi, era isso? Era isso, né? Era isso. Outra coisa, as pessoas hoje, elas estão se abalando muito com as notícias da TV, né? Elas estão se ligando muito naquela frequência, naquela energia, televisão, rádio, WhatsApp, esses videozinhos. O que que você pode falar para eles, para eles não entrar nessa frequência? Porque essa matrix é fogo, né? Que seja o governo oculto, né? Já estou falando no governo oculto. Não vamos entrar no governo oculto se você tem outros programas ou não vai falar nisso. Bom, independente do oculto ou não oculto, nós que atraímos tudo isso sempre, né? A nível coletivo e a nível individual. O que as pessoas precisam fazer para não entrar nessa frequência? Sair da frequência conscientemente por vontade própria, né? Então, se de repente eu ouço uma notícia na televisão, né? Dando uma estatística aí da epidemia, dizendo o número de mortes, o número de infectados, primeiro eu preciso ouvir aquilo de uma forma consciente, né? Eu vou pegar aquela informação de novo que chegou até mim e vou usar de uma forma consciente. Então, vou fazer as prevenções necessárias, vou seguir as prioridades de emergência da minha cidade, da minha comunidade, né? Do meu local, porque a gente não sabe até onde isso vai chegar, né? Quantos meses a gente ainda tem. Então, ainda muitas orientações serão passadas. Então, a gente vai lá, a gente vai pegar essas orientações de forma lúcida, consciente, sem me deixar abalar e sem criar uma ansiedade. O que é ansiedade, né, gente? É estar com a mente no futuro, é me preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Eu criar, né, pensamentos e aflições e angústias sendo que elas não aconteceram. Então, eu vou lá, quando eu faço isso, eu exagero, eu crio uma ansiedade, eu anseio, né? Eu crio uma situação que não existiu e talvez nunca exista na sua vida. Porque a gente não adivinha, né? Se a gente pode se prevenir. Então, a gente pega essas informações para se prevenir e não ficar com aquela, com aquele pensamento, com aquelas informações, com o pensamento fixo, né? O tempo todo pensando nisso. Se você, o tempo todo sendo, se deixando impactar de forma negativa com medo e insegurança com relação a isso. Eu não vou ser aqui, vamos dizer, em gema e dizer que tudo isso não está afetando todos nós. É claro, inclusive o pessoal está preocupado com a parte econômica, tem pé no chão, né? Preocupado se ele vai ter emprego amanhã ou depois, se ele, os autônomos, né? Os vendedores ambulantes, por exemplo, que vivem de trabalhos diários, eles não sabem como vai ser a vida. Então, isso existe. E, claro, que isso vai preocupar todos nós. Mas a questão é não ficar, permanecer nessa situação emocional. Por quê? A partir desses pensamentos, desses sentimentos pesados, começa a atrair esses seres que a gente falou, né? Começa por aí. E aí, se isso atrai, você fica no círculo vicioso. Você fica com pensamentos negativos, sentimentos negativos, atraindo a parte espiritual negativa. E você não sai disso. Então, se você, conselho, se você entra na rede social, entre para pegar notícias e só, para você poder atualizar, saber como lidar com isso dentro das suas prioridades, né? Segundo, entre nas redes sociais para se instruir para autoconhecimento. Tem um monte de gente, inclusive eu, um monte de gente fazendo, dando cursos online, dando dicas online. Eu, por exemplo, nas minhas mídias, toda semana eu coloco um monte de dicas dessas e outras que eu estou falando aqui para vocês para ajudar as pessoas gratuitamente. Tem um monte de terapeutas, psicólogos, de pessoas que trabalham com isso, fazendo isso. Então, entre para procurar informação saudável, informação que possa te ajudar a se manter lúcido dentro dessa situação toda, dentro de casa, sabendo dividir seu tempo, né? Outra dica, use seu tempo de forma produtiva, né? Vai estudar, vai trabalhar. Se você tem filho, você não precisa ficar o dia inteiro também brincando com os filhos, porque eles são, precisa que quem tem filho pequeno vai querer o dia inteiro, né? Não, você tem que dar limite também dentro de casa, né? Limite. A hora de brincar com você, essa hora, mas eu também preciso descansar, também preciso trabalhar. Então, a gente pode usar também todas essas situações para colocar limites e ter limites. Acho que essa sua pergunta tem a ver com isso. Qual é o meu limite de não pegar essa densidade? Procurar informação saudável, procurar informação lúcida a nível das mídias sociais e aí fora delas. se eu estou conversando com pessoas da minha família que estão preocupadas, eu vou acalmar essas pessoas, vou trazer elas para a mesma lucidez e para o mesmo equilíbrio que eu estou buscando. E assim, um vai ajudando o outro, né? Ter carinho consigo mesmo, né? É uma grande oportunidade para a gente se ver, para a gente se olhar, para a gente ter paciência com a gente. Não exija de você além do que você pode dar, né? Todo mundo está em estresse. Você está em estresse. Então, respeite o seu limite dentro disso, né? Respeite o seu tempo dentro disso. Respeite o tempo do outro. O outro também está passando pela mesma coisa que você. E aí são os grandes aprendizados que eu acho, né? Que essa epidemia traz na questão existencial mesmo de tolerância, de respeito, de compaixão, de generosidade, tanto consigo quanto com os outros. E aí, se você está numa frequência de generosidade, de paz, etc., você vai atrair seres que vão te ajudar a se manter nessa frequência. Mentores, seres de luz, médicos espirituais, etc., que vão ajudar você a manter essa frequência alta. Mas depende da gente. Depende do sentido que a gente dá para a gente e para o outro. Respondi? Não sei se eu respondi. Respondeu muito. Uma outra pergunta agora. É TV Galáctica. É ecologia também. Não tem jeito. O pessoal está perguntando aqui. Tudo bem. A gente pode fazer um programa só disso, não é, Magna? Porque o pessoal... Eu acho que esse programa... Eu acho que a gente pode até fazer uma hora, porque a Karen tem que estar junto, não é? Sim, sim. E a ecologia... Sim. As pessoas estão sendo abduzidas também. Eu tive alguns relatos aqui das pessoas que estão sendo... Elas, por exemplo, param dentro do carro no mercado e elas se veem sair do carro, sendo levadas. e quando elas pensam que ficou duas, três horas fora, ela volta dois minutos. E tem pessoas... Isso é um fenômeno que pode acontecer dentro do fenômeno da abdução, chama lápis de memória, né? Assim, isso que você estava falando são relatos que estão acontecendo agora, dentro de todo esse estresse que a gente está passando. É, relatos que estão acontecendo agora dentro de casa, as pessoas falam mas eu estava eu estava cozinhando, mas, nossa, eu saí por duas horas e ela fala nem o alho queimou. Eu tive relato assim, que a pessoa falou eu fiquei duas horas fora procurando minha família, eu não consegui achar minha família, eu estava dentro de uma nave e algumas se sentem deitadas em macas. Então, isso tudo está acontecendo agora. Eu tenho várias pessoas mandando relato assim, porque eu vejo os comentários da TV Galáctica e elas mandam na TV Galáctica, pelo e-mail da TV Galáctica, várias coisas acontecendo assim e está acontecendo agora. Será que eles estão se aproveitando que agora o pessoal está mais frágil? Então, não sei se estão se aproveitando ou não, mas o fato de a gente estar passando por tudo isso faz com que a gente tenha mais facilidade também para o deslocamento mental, para o dobramento. Tem pessoas, Wagner, que já tem essa habilidade aberta, a gente tem que pensar nisso, e outras que não. Isso pode acontecer com quem já tem essa habilidade e com outras que não têm, pode acontecer com as duas. Lá com a doutora Gilda, nós estudamos vários protocolos, a doutora Gilda traz informações de muitos anos que ela participou de pesquisa com cientistas nos Estados Unidos, a nossa equipe estuda isso, uma equipe de psicólogos, de hipnólogos, a gente estuda isso. Então, dentro do fenômeno agora, independente do que está acontecendo, dentro desse fenômeno, que é o da abdução e do contato, a gente chama de lapso de memória. Então, a pessoa é levada, como existe um deslocamento mental e astral, mental, mas pela mente, ativação, multidimensional, então, ela sai e ela não, primeiro que ela não lembra, porque geralmente os seres apagam a memória, dependendo do objetivo. e às vezes ela sai, ela tem esse lapso de memória e quando ela volta, às vezes passaram horas e ela não lembra. Então, isso é dentro do fenômeno, é um dos fenômenos técnicos que a gente vê na abdução e no contato. Agora, com relação ao que está acontecendo hoje, hoje, o fato de você ficar mais dentro de casa, de você ficar muito tempo nas redes sociais, faz com que você tenha uma ativação maior a nível mental. Tudo que a gente faz em termos virtuais, a gente está falando de uma dimensão mental. Então, as pessoas estarão mais ativadas mentalmente, emocionalmente, do que fisicamente, não podemos esquecer disso, né? Isso estando ativado, então, os seres do outro lado que já trabalham com isso, e aí a gente tem vários deles, com vários objetivos, podem usar tanto para te ensinar, como para outras questões. E depende muito, de novo, da sintonia que você vibra para ver qual ser você atrai, tanto a nível multidimensional quanto aqui. Acho que sempre parte da frequência a gente fala desse assunto. Quando falo da emocional mental, nível mental, astral multidimensional, é a atração, é o padrão que você vibra. Tanto faz um ser que é de outra galáxia como é um ser do astral da Terra. Né? Acho que isso precisa ficar claro. Por isso que as pessoas precisam manter o controle emocional, manter a sanidade mental, distribuindo essas tarefas diárias, como a gente falou, tendo tarefas saudáveis, né? Procurando conversar assuntos positivos com as pessoas, diminuindo um pouco a preocupação e enxergando só. Acho importante ficar aqui e agora. Né? Eu vou lidar com a informação que eu tenho hoje aqui e agora. Se, tiver a ver com a minha rotina, então eu vou aprender a lidar com essa rotina. Se o pessoal que já tem a projeção tiver uma atividade maior com relação a isso, né? Acho que precisa se preocupar e cuidar da energia para, se for abduzido ou contatado, ter contato com seres que possam contribuir com a evolução dela positivamente. Eu acho que a gente pode marcar um dia aqui com a... Vou convidar a Karen também para a gente fazer um dia dos contatos abduzidos para o pessoal entrar e fazer as perguntas, né? É, porque a gente tem uma... Separar, se você quiser, eu recebo muito e-mail de tudo que a pessoa tem dúvida e a gente marcar um dia, lógico, né? Uns dois programas, porque... Tem muita coisa. Sim, eu acho interessante porque, assim, a fonte que eu estudo que eu participo com a doutora são fontes científicas, né? Então, a gente passa uma orientação mais pé no chão com relação a tudo isso, que eu acho que é o que as pessoas precisam. Já precisam dentro do fenômeno de contato e abdução, porque acontece uma série de coisas que a gente pode falar no programa, que a gente marcar, e principalmente com relação ao que está acontecendo agora. Aumentando o nível de estresse, né? O nível de deslocamento ambiental é mais favorecido também, de alteração de consciência. de alteração de consciência, eu falo. Alterar a consciência não é ampliação de consciência, também precisa separar, né? Alterar, são pequenos, pequenas alterações hipnóticas que a gente tem durante o dia, quando está dirigindo, quando está passando outras coisas, de nossa mente vai e volta. Posso ter a lembrança ou não? Isso é uma coisa natural da mente. Outra coisa é isso dentro do fenômeno também com tratados e abduzidos. E aí tem uma outra característica, que a gente tem que separar. Querida, a gente tem quatro minutos. Você pode ficar à vontade, fala do seu trabalho, fala do seu curso. A tela é sua. Bom, primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu conheci o Wagner e a Karen dentro da equipe da doutora, já conhecia a Karen um pouco antes, né? Então, eu sou imensamente grata por estar aqui, por poder trazer um pouco do meu trabalho e das orientações, dos estudos que eu faço para as pessoas. Esse era o objetivo do convite, a gente ampliar essas informações para ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Informações e ter dignas a nível científico, né? A nível mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Bom, eu faço um trabalho amplo, sou psicóloga há 30 anos, trabalho com psicoterapia transpessoal, com hipnose, sou professora da Abrat também, que é uma instituição que trabalha com capacitações e formações para terapeutas integrativos, com vários cursos e várias técnicas integrativas, o que é muito interessante também nessa época, né? Porque todas essas técnicas ajudam a manter o equilíbrio energético, ajudam a manter o equilíbrio emocional através de técnicas, né? Que a gente ensina lá. Então, sou também professora da Abrat, desde 2017, tenho formação das formas do curso de terapia com cristais, de cromoterapia, de fitoenergética, de bioenergética, né? Eu estudei isso por muitos anos, eu sempre trabalhei com a psicologia, em paralelo com o estudo da parapsicologia e da parte das terapias mente e corpo, e agora, então, todos os cursos que eu faço são voltados para isso. Faço os atendimentos também com relação a isso, né? Hoje em dia, estou fazendo, como todos nós, priorizando os atendimentos online, porque estamos todos isolados, mas não estamos sozinhos, né? Eu acho que todas as ferramentas online nos ajudam a estar com todos, muito mais, né? Porque se antes, eu, por exemplo, atendi as pessoas aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, praticamente, quando eu comecei a trabalhar online, isso já vai fazer uns cinco anos, eu ampliei tanto, hoje eu atendo pessoas da Europa, dos Estados Unidos, Então, a gente tem uma capacidade de ajudar também de forma amplificada, né? Então, eu faço isso, quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou dar o site ao institutoconexãointegral.psc.br, tem o Instagram, que é o arroba conexão underline integral, tem o YouTube, né? Que é a Conexão Integral Glócio Moscone, com algumas coisas também, e aí a ideia em todas essas redes é a gente passar informação, né? gratuita, da melhor forma possível, eu tento passar o máximo que eu consigo dessas experiências que eu tive nesses 30 anos, né? Agora, por último, também com a doutora, foi mais uma, né? Uma oportunidade a mais, eu li tudo que eu já fazia, mas a parte dos contatos e abdusis, que também é uma experiência fantástica, tanto pra gente estudar, né? Como pra gente orientar as pessoas, traz bastante oportunidade também. Então, eu faço isso, fico à disposição, quando você quiser, venho falar com muito prazer de outras coisas que a gente possa esclarecer as pessoas e te agradeço muito, você e a cara. Eu que agradeço você. Gente, eu conheci a doutora, foi assim, a doutora Gilda foi dar uma entrevista no Galáctica e ela viu que eu atendo as pessoas dentro da pirâmide de cobre. E ela falou, como é que você tem tudo isso? Eu falei, não, à noite, vem um ser e ele fala comigo, né? numa projeção ou eu escuto e eu gravo no celular. E veio isso e ela falou, não, eu preciso saber como é tudo isso. E a gente foi lá e a pesquisa agora, eu acho que encerrou. Tá bom. Primeiro, sim. Tá só aguardando o resultado. Sim. E eu quero te agradecer muito, doutora. E eu que agradeço. E eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Tchau.